E aí, pessoal? Então, a gente já achou as nossas duas equações da nossa linha ótima, que a gente estava procurando desde o nosso primeiro vídeo, da nossa saga de vídeos de regressão em mínimo quadrado. Então, agora a gente pode isolar m, só falta, no caso, isolar m, isolar b e descobrir os seus valores em relação a x e a y. Então, para isso, o nosso primeiro passo aqui nisso seria subtrair, por exemplo, essas duas linhas aqui, uma na outra, e tentar cortar esse b de alguma maneira, para que a gente sobre só m na nossa equação, m em função de x e em função de y, para ser mais fácil de descobrir esses valores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar essa linha toda por "-1", então, multiplicar essa linha toda por "-1". Agora, eu posso somar essas duas linhas da equação. Eu ficaria com m que multiplica x, média de x, menos média de x ao quadrado, sobre média de x. Isso daqui, o b, no caso, corta, isso daqui seria igual a y, média de y, menos média de xy, sobre média de x. E agora, para isolar realmente o m, a gente pode dividir os dois lados da equação por esse valor aqui, e a gente, então, ficaria com m, seria igual a média de y, menos x, média de xy, sobre média de x, e isso tudo dividido por média de x, menos média de x ao quadrado, sobre média de x. E o que a gente acabou de fazer aqui foi calcular a diferença entre os valores de y e as diferenças entre os valores de x, que estão aqui embaixo, que seria aquela fórmula que a gente aprende no ensino médio, delta y por delta x. A gente acabou de chegar nessa fórmula a partir daquela monstruosidade toda, as derivadas e etc. Então, isso daqui é a nossa inclinação da reta, a gente vai precisar disso aqui para montar a nossa reta, que está aqui, mx mais b. A gente tem que ter esse valor de x e esse valor de b. Então, só para deixar isso aqui um pouco mais bonito, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela média de x, para tentar tirar esse denominador, média de x aqui, e isso daqui vai ficar igual a média de x multiplicado pela média de y, menos a média de xy, dividido por média de x ao quadrado menos média de x ao quadrado. E agora, a gente acabou de descobrir aqui o nosso valor de m. Para a gente descobrir o nosso valor de m, seria só calcular o valor médio de x, o valor médio dos nossos valores de y, seria calcular o valor médio de xy, o valor médio de x ao quadrado. Então, a gente já teria o nosso valor de m. E, a partir disso, a gente pode calcular o nosso valor de b. E para calcular o nosso valor de b, só a gente, no caso, já ter nosso valor de m, nosso valor de x. E, para calcular o valor de b, a gente poderia, por exemplo, aqui nessa equação, subtrair m média de x nos dois lados. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, menos m média de x, e aqui, nesse lado, menos m média de x. Então, aqui, o nosso valor de b, eu vou mais para o lado aqui, o nosso valor de b, esses dois cancelariam, esses dois cancelariam... Ah, eu poderia trocar também o m aqui em cima, só que nessa equação de baixo vai ficar um pouco menos complicado. Então, trocando, a gente ficaria com b igual a média de y menos m média de x. E a gente trocaria esse m aqui, esse m aqui, por esse valor que a gente acabou de encontrar aqui. E, dessa maneira, a gente poderia achar o valor de m e o valor de x, usando só em função de x, y, as médias, e assim vai. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer outros exemplos. E se as pessoas que pularam no primeiro vídeo, que não queriam ver a prova disso daqui, podem voltar a assistir no próximo vídeo, que já vai ser um vídeo com exercícios. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.